Amigos, neste vídeo, abordaremos uma notícia que abalou o mundo e levantou preocupações sobre o futuro da humanidade. A morte súbita do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, em um trágico acidente de helicóptero, está gerando ondas de choque que podem reverberar em todo o globo. No dia 20 de maio, o mundo testemunhou um dos eventos mais impactantes dos últimos tempos. O presidente do Irã, Ibrahim Raisi, uma figura controversa e poderosa, perdeu a vida em um acidente fatal. O que isso significa para o Oriente Médio e para o mundo? Vamos explorar. O acidente ocorreu quando o helicóptero que transportava Raisi e outras autoridades iranianas importantes se chocou contra o pico de uma montanha durante o retorno de uma visita oficial ao Azerbaijão. A falta de visibilidade e as condições climáticas adversas são apontadas como possíveis causas desse terrível incidente. Ibrahim Raisi, de 63 anos, era presidente do Irã desde 2021. Sua carreira foi marcada por uma postura ultraconservadora e uma busca incessante por expandir a influência iraniana no Oriente Médio. Mas, além disso, ele era uma figura central em um regime teocrático que impunha uma visão rigorosa e, muitas vezes, brutal sobre o país. A morte de Raisi não poderia ter vindo em um momento pior. O Oriente Médio já está em uma situação de extrema tensão, com conflitos latentes e uma atmosfera de desconfiança entre as nações. A ausência de um líder forte no Irã pode criar um vácuo de poder, potencialmente desencadeando uma série de eventos imprevisíveis e perigosos. O impacto global da morte de Raisi não deve ser subestimado. O Irã desempenha um papel crucial na geopolítica global, e qualquer estabilidade interna pode ter repercussões que vão muito além de suas fronteiras. As potências mundiais estão em alerta máximo, preocupadas com o que virá a seguir. Internamente, o Irã enfrenta um cenário de incerteza. Raisi era visto como um sucessor potencial do atual líder supremo, Ayatollah Khamenei. Sua morte levanta questões sobre a sucessão e pode intensificar as disputas internas pelo poder. Além disso, o regime pode aumentar a repressão para garantir que a oposição não aproveite este momento de fraqueza. No cenário internacional, os aliados e adversários do Irã estão observando atentamente. Grupos como o Hezbollah e o Hamas, que dependem do apoio iraniano, podem ver suas operações impactadas. Ao mesmo tempo, os rivais do Irã, incluindo Israel e algumas nações árabes, podem tentar explorar essa estabilidade para avançar seus próprios interesses. Mas talvez o impacto mais imediato seja o aumento da paranoia e da desconfiança global. A morte de um líder influente como Raisi em um momento tão delicado pode ser a faísca que faltava para acender um conflito de proporções catastróficas. Estamos à beira de um precipício, e qualquer movimento em falso pode resultar em consequências devastadoras. Enquanto observamos atentamente os desdobramentos dessa tragédia, resta-nos esperar por um milagre que nos salve do precipício iminente. O futuro parece sombrio e incerto, mas permanecemos unidos na esperança de um amanhã melhor. Mantenha-se informado e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Juntos, enfrentaremos os desafios que se aproximam. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre este e outros temas importantes. Até a próxima!